O que é o torcedor do Bahia? No segundo tempo, a participação deles foi vital para que nós chegássemos aos 2x0. O Curitiba precisa do apoio, nós necessitamos daquela atmosfera para que a gente tenha uma condição extra. Eu sempre falei, o torcedor ajuda a vencer, pegar o Bahia, que não sei ainda em qual situação, mas com a ajuda deles a gente consiga sobrepor o Bahia e manter o Curitiba onde deve, que é na primeira divisão.